E aconteceu também o Seminário Internacional de Krav Maga no último domingo. O evento contou com a presença inédita de Yal-Inirov, um dos principais nomes da arte de defesa pessoal israelense, junto com treinamentos e aulas. O encontro foi organizado pela Federação Internacional de Krav Maga, com o apoio do Consulado Geral de Israel, que busca apresentar Israel ao público brasileiro e proporcionar esse intercâmbio cultural.